Obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, antes de mais, Os Verdes saúdam todos os que nestas circunstâncias que hoje vivemos continuam a bater-se na defesa dos ecossistemas, como podemos ver em todo o nosso país. O Partido Ecologista Os Verdes, há muitos anos, que reclama, tal como muitas associações de ambiente e movimentos de cidadãos, o encerramento da central nuclear de Almaraz. Não apenas pela contestação à produção de energia nuclear, mas também por esta central não apresentar condições de segurança, o que multiplica o risco de acidentes decorrentes da sua laboração. Ao longo destes anos, Os Verdes desenvolveram várias iniciativas contra o funcionamento desta central, como por exemplo a entrega de 5 mil postais ao Governo português e ao Governo espanhol, assinados pelas populações residentes nos distritos próximos de Almaraz e banhados pelo Tejo. E participamos em várias ações conjuntas com ambientalistas realizadas em Portugal e em Espanha. Ao nível parlamentar, temos chamado à razão a evidência da necessidade do encerramento da central nuclear, conforme demonstram múltiplas perguntas e requerimentos que dirigimos aos possíveis governos desde 1993 até hoje. Hoje, infelizmente, não nos congratulamos pelo encerramento de uma central obsoleta, mas discutimos o prolongamento da licença de exploração desta central nuclear até outubro de 2028. Trata-se, pois, de autorizar o prolongamento de reatores que iniciaram o seu funcionamento em 1981 e 1983, respectivamente. Para além de tudo isto, preocupa-nos o facto de Portugal não estar minimamente preparado para lidar com um acidente grave que a acontecer traria certamente sérios impactos imediatos para toda a zona fronteiriça, em especial para os distritos de Castelo Branco e Porto Alegre. Em 2016, alertamos que a criação do armazenamento temporário individualizado em Almaraz, que motivou uma queixa do Estado português à Comissão Europeia, foi um pronúncio da continuidade do funcionamento da central nuclear de Almaraz para além de junho de 2020, data do seu encerramento. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o prazo de vida útil da central nuclear de Almaraz já passou há muito, tendo expirado em 2010. E apesar de ocorrerem incidentes com regularidade, onde, em alguns casos, foram registados níveis de radioatividade superiores ao permitido, surge agora a pretensão de prorrogar o seu funcionamento até 2028, prolongando quase para o dobro o prazo de funcionamento estipulado na licença inicial. Para Os Verdes, ficou clara a atitude passiva do Governo português, no passado mês de Maio, quando o Primeiro-Ministro, questionado pelo Deputado dos Verdes, José Luís Ferreira, sobre as diligências que pretendia desenvolver junto do Governo espanhol, não transpareceu qualquer preocupação com a situação, nem uma possível intenção de intervenção no sentido de proceder ao encerramento desta central. Em caso de acidente de maior gravidade, Portugal pode vir a ser afetado quer por contaminações das águas, uma vez que a central utiliza as águas do rio Tejo para arrefecimento dos seus reatores, quer por contaminação atmosférica pela grande proximidade geográfica existente. E por isso os Verdes lutaram sempre e renovam hoje o compromisso de prosseguir a luta pelo fecho definitivo desta central nuclear. Obrigada.